Oferta da semana e oferta da semana todo mundo sabe, é o dia que o Piapara tá doidão, tá doidaço, tá violadaço Galera, olha o que que eu tenho de presente, isso aqui é presente, não é oferta, hein, pra vocês Vara de Molinete, Pesca Brasil, Vara de Carretilha, Pesca Brasil, 1,50m, Ação Média, Curvina, Jurupsem, Tucunaré É, época deles, a Piracema vem aí, é os peixes que podem ser pescados, olha aí que maravilha Você vai garantir sua varinha, olha que vara linda essa de Carretilha, né, passando aí, olha Olha essa aqui, Molinete, Rio City de Ferro, ó, ô gente, Alex, põe um boom aí, sabe quanto custa As varas aqui no Comercial Piapara? Trinta e nove reais, é, vara de Molinete e de Carretilha por apenas trinta e nove Estamos aguardando vocês, tá na hora de comprar, valeu galera Piapara, tô indo pra ir, vou fazer uma pescaria de Curvina, vou levar meus garotos pra se divertir Vou pro Nautico, vou aí na parte de baixo, perto do barcão Gente, olha aqui, ó, o que tem aqui, ó, kits montados Três cores de Molinete, azul, cinza e laranja Já foram vendidos mais de cem peças dessas, não teve nenhuma devolução Agora, babem, babem, babem o preço por apenas setenta e nove reais É, um kit de pesca montado, Piapara, você não tá ficando doido não? Vara Pesca Brasil, Molinete Pesca Brasil Esse Molinete tem um vídeo, ele tirando um tambaqui de quatorze quilos Com essa mesma linha, com essa mesma qualidade da Pesca Brasil Valeu galera Quando fala que o Piapara tá doido, tá doidaço, tá bioladaço É porque ele tá mesmo Gente, olha, super oferta da semana Hoje com super ofertas, essa aí é de fechar a temporada Essa aí é pra acabar com tudo É, vamos lá? Ó, óculos polarizados Vários modelos, os que estão aqui nessa parte Onde que tá o vestuário do comercial Piapara, tá gente? Tem uns que estão no balcão, não entram na promoção Todos esses com teste de polarizados Polarizados por apenas, esta semana só Por apenas cinquenta reais É, óculos polarizados por cinquenta reais Só aqui no comercial Piapara Valeu galera Pra encerrar essas carretilhas O seu cabrinho já viu e já viu eu falar sobre essa carretilha Carretilha Tigon da Maruri Né? Elas são treze Treze quilos de drag essa carretilha Olha o carretilha É igual a da SW-2, né? SW-1, F-1 Pessoal que pesca em pesqueiro conhece muito essas carretilhas Elas estão sendo usadas aqui pra capturar peixes de couro Vamos pegar aí uma carretilha big da Mariner Né? Em torno de mil reais Sabe quanto custa essa carretilha aqui no comercial Piapara? Com um drag ótimo Com um preço campeão e com qualidade Maruri Por apenas Trezentos e vinte reais É, carretilha Que cabelinha Carretilha big game Da Maruri Tigon Trezentos e vinte reais na oferta da semana Tem que falar que viu na oferta da semana Temos grande quantidade Valeu galera Tchau 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 Tchau